Alô, comunidade! Canta a união de Jacarepaguá! O bicho tá tonto! Quem usa a face? Tira a onda, união de Jacarepaguá! Era a lua cheia de marfim Meu amor sorria De marfamba a benim O tambor se ouvia Nosso povo atravessou o mar E nos impuseram os grilhões Existe nossa aldeia Nós e mais doze milhões Labuta, mas sem direito A nada do peito a terra amada É saudade Se ele trancar com o perispuro Seu naifim maduro Pra liberdade Labuta, mas sem direito a nada No peito a terra amada É saudade Porque me trancar com o perispuro Seu naifim maduro Pra liberdade Águas passadas Ainda vividas Vidas escravas mantidas Ferida aberta Que não estanca Coberta Em tinta branca É hora Da nossa luta Da nossa luta reviver E a centelha da coragem É acender Por nós e por nossos direitos A negritude Não vai se calar O vale do café A jacaré pagoa Sou pião Bate no peito Jacaré pagoa Filho de beba Tem axé Tem axé Minha crioula Mulher de pé Sei como é A libertação Vem de Arluanda A nossa ordeão Filho de beba Tem axé Tem axé Minha crioula Mulher de pé Sei como é A libertação Vem de Arluanda A nossa ordeão Filho da lua Era lua cheia de marfim Ah, o meu presidente Ligado Daí o que você queria O tão bom seu dia Nosso povo atravessou o mar Os ricos eram os bilhões Existe nossa aldeia Nós se imaginamos É muita gente, né? Lá, puta, mais sem direito A nada do que tua terra amada É saudade Porque me tranca no penteio escuro Se eu nasci maduro Pra liberdade Lá, puta, mais sem direito A nada do que tua terra amada É saudade Porque me tranca no penteio escuro Se eu nasci maduro Pra liberdade Águas passadas Águas passadas Não vai se calar Não vai se calar No vale do café E é viola Mulher de fé E como é a libertação Vem de aroanda A nossa união E como é a libertação Vem de aroanda A nossa união Deus abençoe de mim O bicho tá solto Vem de aroanda